Fala galera, o Zapdiz aqui, trazendo mais um episódio de Zombie, no último vídeo já né, caramba, até agora tá me dando medo Ok, tá, deixa eu deixar a lanterna baixa, porque tá sem necessidade de lanterna e eu não quero ficar sem de novo Tem mais coisa? Não, ok, vamos continuar aqui com o livro, das lendas, dos troços lá, da porcaria toda, que eu vou borrar de novo Tá, não sei nem se é por aqui, mas, ah é, foi daqui que eu vim Depósito de não sei o que Ah, eu esqueci de descarregar, ah não véi, que isso Ah não Deixa eu ver aqui qual é a ordem da coisa, um, dois Três Quatro Tá, é só até o quatro Deixa eu ver aqui se a arma aqui tá desbloqueada Eita Foi que eu não tenho nem a arma, ou coisa nem, ah Tá, ok, vamos continuar, não é por aqui, eu acho Deixa eu tirar Pera aí véi, eu não tenho nem certeza se é por aqui? Tá, você é muito poeta É você que está ouvindo, assim... Tá, você é que tem o tanto, hein? Não entendeende do tipo Não acredita-se a palavra que ele diz Ele vai enviar você pra um baixo de rosto Ah! Não entende eu, ele vai Tá, corre, corre, corre. Plano B, plano B. Plano B. Não acreditava-se. Ih, perrei. Ah, velho, nessa porta eu tô protegido. Nossa, velho, eu sou um gênio. Aí, já fiquei tenso de novo. Não, abre a porta. E porém aqui os atalhos não estavam nem funcionando. Não estavam nem conseguindo pegar a espingarda. Que que? Três, quatro. Não tinha colocado. Tá, ok. Deixa eu ver aqui o que eles têm. Coctel de Molotov. Munição de revólver. Estou impressionado. Como é que eu não morri ainda? Que é isso? Magic Kit? Opa, é agora. Pera, o que que eu faço da minha vida? Tá, elevador ativar. Ativar os dois, porque eu sou louco. Tem um zumbi ali. Adeus pra vocês. O que? Então, onde é que eu vou? É, velho, tem alguma coisa aqui. Caramba, velho. Vocês vão sair daqui. Ah, velho, eu quero que vocês não... Ah, velho, você está de sacanagem. Eu começo a dar uma baladinha. Ah, velho, vai matar a tua mãe. Sério. Vai ter um montão de zumbi dançando. Eu não quero ver isso. Eu não estou nem aí. Véi, morre. Só morre, velho. Não tem por que vocês ficarem vivos. Os zumbis estão tudo doidão. Tá, tem alguém ali. Um zumbi ali. E eu estava comendo coisa, carne. Não sei por que, mas eu estou entusiasmado pra entrar nesse tubo. Por que que eu fui falar? O que que eu fui falar? Tem alguma coisa aqui que eu deveria saber? Tipo, luz? O que que é isso? Eu sumi em cima da manhã só pra isso. Pirulito, vidro. Aham, adorei. Vai, velho, nem precisa aí. Mas, velho, eu estou cheio das coisas aqui. O que que é isso? Não dá pra subir mais cima, não? Véi. E o meu objetivo está pra lá. Ah, se eu não for. Tudo está perdido. Sério? Não. Que está tendo uma balada zumbisástica. Ah, pelo menos eles estão lá, né? Não. 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 Onde é que esses bichos estão? Sério? Sério que você quer fazer isso? Oi? Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Ai, rodei o coisa atrás de mim. Ah, vai, vai. Ai, meu Deus. Sai, coisa. Ai, meu Deus. Ai, vai pra cá. Ah, velho. Ai, velho. O que que aconteceu aqui? Sexo triangular? Triangular. Ah, velho. Sério? Como é que tu me viu? Bem-vindo mais pra cá. Morra. Eu não te pedi pra vir aqui. Ok. Matei todos. Não deixei nenhum. Ah, não se preocupe. Eu me dou bem sem você. Corre, seu. Corre, sua vaca. Morra. Mas tem outro vendo ali. Se ele vim hoje. Vem logo aqui pra eu te matar. Ai, velho. Minha luz. Ah, velho. Morre logo. Não precisa de geme, amiga. Eu sei o que você tá passando. Tá, velho. Acaba logo com isso. Não dá pra subir aqui em cima, não. Ah, só tem um? Dois. Ai, velho. Eu nem equipei medkit nem nada. Antes que o outro venha. Ok. Isso, bate, bate forte. Ai, velho. Pensar duas vezes antes de que ele é um apocalipse zumbi. Ok. Mensagem de ar, vó. Os policiais sempre tem. É ótimo. Ai, velho. Pega logo esse livro e sai fora. Que é isso? Empurrar. This is Sondra to all surviving ravens. Nest 6, 18, 19, 22, and 34 have been raided by vultures. Situation still evolving. Ron, come in. It's Sondra. Geez. Ron, we're coming out in less than 12 hours. Ronald Friedman, if you're ignoring me, I swear. Answer me, for God's sake, Ron. Ai, nossa. Eu dei um frio na espinha agora. Que que é essa? Coquetel. Eu não tô nem precisando esses troços. Preciso mais de comida. Onde é que tá a comida? Ok. Isso aqui eu não esmaguei a capa. Ah, esmaguei. Não posso colocar mais. Cofre. Esqueci que a minha luz tá podre. Ok. Chegou coisa envolvendo isso aqui. Não entendi. Preciso de uma senha. Tem nada aqui. 1, 5, 2, 7. Tô rica. Mais. Ah, véi. Como assim? Vocês estão de sacanagem. Ah, eu usei o Magic League sem querer. Mais alguém? Eu usei o Magic League sem querer. Droga. Tá, tinha alguma coisa aqui que era pra me pegar. Que é isso? Carne de animais. Munição. Que? Ah, vai ter a sensação de que tem alguém atrás de mim, mas... Geraldo de poder de fogo. Comida. É, tem tudo o que eu preciso, mas eu tô cheio. Peraí, pra eu pegar alguma coisa aqui, que que é? Munição, munição. Isso aqui é estádio. Ah, é o livro. Ah, finalmente consegui o livro. Não sei o porquê. Prepa aqui. Você me lê. Parece que está se esforçando lá. Find a cozinha e use a chute de rodo. É o seu caminho mais rápido. Não sei o porquê. Eu tô achando esse plano meio ruim. Aqui. Só, pelo amor de Deus, entra aí dentro. E não volte mais. Ah, errou! Véi, você acabou de me atrair pra um túnel. Acabei de vir infectado. Véi, você não tem como fazer isso. Eu estou em cima de uma plataforma. Vocês não conseguem fazer isso. Eu acho. Aí, ó. Depois passa um creme de equiti e resolve. Boticário. Escape do lixo. Pera aí, véi. O negócio é do outro lado. Como é que eu vou sair daqui? Tá. Ah, pra mim a minha antena recarregou. Ah, eu já vim por aqui. Eu acho. Bom, acho que nós conseguimos sair. Ai, caramba, véi. Onde é que eu tô? Eu devo... Ah, eu acho que eu tô no laboratório. Ah, eu acho que eu tô. Eu não me lembro de vir aqui. É o senha. Tudo nesse troço preciso de senha. É, eu tô no laboratório da rainha. E deve ser por aqui. Ok, doutor. Trouxe o seu livro. Agora me libera que eu quero morrer logo e viver em paz. E nunca mais voltar pra esse mundo. Ai, o que que eu tô dizendo? Você encontrou esse Estudium Contagione? Ah, isso vai ser infaculado. Se eu não fosse tão rápido para salvar eles. Eu tento, eu fiz. E eu fiz um progressão. Mas o que sobrevive... Não... Eu não posso chamar de vida. Eu quase que me lembro que meus colegas de Amiga Group nunca vivem para ver o dia. E aí? Mas você tá falando coisa com coisa. Ai... Ai, os troços do experimento dele. E aí, a próxima. Mexa então o Wi-Fi aí. O que? Tomara que essa seja a última coisa que a gente peça para pesquisar. Grila esse jogo, mano. Onde que eu vou pegar esse troço? Como assim? Ah, quer dizer que eu vou ter que matar uns 6 zumbis pelo mundo aí só para encontrar essa carta. Nossa, velho. Que ótimo. Eu sou tão feliz por isso, né? Então vamos lá. Finalmente consegui. Aí, vou tampar abrir. O que é isso? A profecia negra. Será que eu não saquei esse aqui? Mina. Tá fecha. Cadê a cama? Deixa eu salvar. Isso. Ai, me levantei. Ai, nossa. Que jogo bom de merda. Nossa, velho. Tô tão... Ah, deixa eu melhorar logo. Opa. Não tenho mais nada para melhorar. O que é isso? Isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho para melhorar. Ah, tá bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo ótimo. Já melhorei. Bem, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Aproveitar que salvou. Estamos fazendo progresso. Não sei nem quando esse jogo vai terminar porque... Nossa, velho. Tô tão ansioso pra ele terminar. Causou ataque cardíaco aqui. Bom. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Até lá. Abraço. É, sérião. Nunca revistei esse troço. Até o próximo vídeo e... Falou.